Você começou agora no Shadow of the Argytree, a DLC do Elden Ring. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a passar do primeiro desafio, o primeiro castelo, Belurath, o pequeno boss, o primeiro boss, que eu não vou falar agora, vou antes falar. Spoiler, tá? Se você não quer saber o boss, você não vê, tá bom? Mas você provavelmente já sabe. Então, vamos falar. Vamos vencer o Cabeça de Leão, né? O leão dançante. Já faz umas horinhas que a DLC saiu quando eu lancei esse vídeo. Se você quiser ficar de olho de tudo, só se inscrever e ativar o sininho. Se não, se você caiu por busca aqui nesse vídeo, não sei se daqui um, dois anos, comenta aí quanto que você tá assistindo esse vídeo e se ele te ajudou neste início de Elden Ring, Shadow of the Argytree. Primeiro de tudo, parabéns por ter chegado na DLC, tá? Alguém precisa te falar isso. Passar do Mog, passar do Radan, nada muito fácil, né? Enfim, manos, então estamos aqui começando daquele que eu imagino que você... Bom, aquele lugar ali eu imagino que você já sabe de onde a gente veio, né? O primeiro, praticamente o primeiro passo de Miquela que a gente encontra. Aqui tem outro passo de Miquela. Vale a pena dar uma olhadinha aqui que vai ter aqueles itens pra facilitar um pouco sua gameplay. Eu acho que até aqui você chegou, né? Não tem muito segredo aqui. E aí você vai subir as escadarias. Eu olhei pelos dois canos e não achei nada, tá? Num futuro pessoal sempre acha bugs, mas enfim. Vamos ver quando o jogo estiver rodando aí, né? Entramos no castelo. Cuidado com a surpresa desagradável que vai descer daqui, né? Alô, galera da aracnofobia. Isso é um escorpião, hein? Então tá tranquilo. Vambora. Você ainda não tem esses equipamentos, tá? Então você usa o que você tiver aí ao seu alcance. Vamos subir aqui pela direitinha. Tem uns itens ali embaixo. Vale pegar também o item. Sempre que tiver item no colo desse bicho aí, pega, tá? São itens bons. Ah, eu fiquei buscando do lado do Scorpion. Beleza. Seguimos pra escadinha. Coisa simples, coisa leve, tá? Vamos, avançante, avançante. Opa! Tomei ali mais uma picada. Beleza, seguimos, seguimos, seguimos. Aquela porta ali na sua frente vai estar fechada, tá? Então você vai ignorar agora que eu estou vendo essa porta aberta. Finge que você nunca viu essa porta, tá bom? Você vai virar aqui pra direita. Não tem muito segredo esse castelo, não. Mas ele tem umas chaticezinhas, uns segredinhos. Ali, ó, tem item naquela fonte ali, mas sai um comédio daí de dentro, tá? Toma cuidado. Seguimos pela direitinha. Sai! Beleza, passamos. Cuidado com aqueles caras ali. Eles vão tomar uma magiazinha meio chata. Mas dá pra desviar. E aí eles vão jogar em direção daquele ali. A gente vai passar por fora. Dá uma diminuída no ritmo pra ficar mais rápido. Beleza. Não, é pra cá. Quase errei. Coisa simples. Sai da minha frente, filho. Aqui vai ter mais um pontinho pra você descansar, certo? Aqui nesse cantinho. Pode descansar. No caso, vou seguir. Aqui agacha. 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 Olha ali, ó. Ó, ó, ó. Pega ele de surpresa, pô. Não seja burrico, tá? Pra cá, você tem uma luta bem legal contra um seguidor de um cara importante. Eu não vou dar spoiler, mas você pode vir e fazer aquela boss fight. Ela fica ali no finalzinho, tá bom? Lá naquele corredor lá. Mas o seu caminho certo mesmo, pra você finalizar esse castelo, é por aqui. Esse comédia ainda é muito... No começo ele é meio difícil de matar, tá? Pode crer. Opa, errei o caminho. Deixa eu virar aqui pra direita. Ele vai estar me seguindo, né? Moço, você... Ó, cuidado com esse aqui. Passa por aqui. Passa pela esquerdinha dele, tá? Pula nesse nível aqui. Você pode ir por baixo, mas por baixo os caras vão ficar te seguindo, tá? Você vem aqui por cima, que você evita alguns conflitos. Você circula por aqui. Esse aqui, às vezes, tem que matar ele, porque ele fica num caminho meio desagradável aqui, né? A gente vai subir essa escadinha. Show! E vamos continuar avançando tranquilamente. Eu tô com... Putz, já que eu tô sem nenhuma spell aqui. Eu vou ter que improvisar, mas vamos lá. A gente vai seguir aqui pela direita, certo? Pra esquerda tem item também, se não me engano. Vai ali embaixo e pega o item que tem. Aí você vai passar pela direita. Aqui tem dois periquitos. Tem o periquito de baixo. Será que eu não tô com... Eu não tô com... Essa minha briga não tá legal pra... Matar Minion. Na verdade, o que você tá mais preocupado é com aquele periquito ali de cima. Porque ele desce de surpresa. Aí tem aquele periquito ali e aquele periquito acolá. Tá vendo? São três periquitos. Vamos provocar esse periquito pra ele descer logo? Aqui, obviamente, você vai estar usando seus equipamentos básicos ainda, né? Eu acho bem pouco provável que você tenha pego os equipamentos da DLC já. Mas tudo bem. Aqui agora a gente tem dois periquitos pra enfrentar. Aquele ali fica enrolando um pouquinho. Então vamos focar nesse aqui. Beleza? Um combinho meu tá matando eles. Então tá de boa. Vamos dar aqui, ó. Tá mortinho da Silva. Beleza, seguimos. Pega esse cara aqui, tá bom? Aqui no canto vai ter item também. Um desses itens aqui é mais uma daquelas benção da Therbor. E aí esse comédia vai vir pra cima de você. A gente não vai ter muita opção. Dessa vez eu vou ter que matar ele. Eu acho que talvez... Não me mata! Não me mata! A única diferença desse guia pro meu último, né? É que eu não tô de maguinho, né? É óbvio que eu ainda levo inteligência muito a sério nesse jogo. Mas eu não tô de mago, tá? Então vocês vão ver que eu vou tankar uns ataquezinhos a mais. Aliás, quem fala que jogar de maguinho é um modo fácil. Nunca jogou de tanque nesses jogos, né? Beleza, mano. A gente vai seguir por esse canto daqui. Vai ter uma galera. Tem itens importantes ali. Então pode matar aqui. São uns Minions meio bunda. Dá pra matar eles facinho, tá bom? Mate todos. Avance. Beleza. E passe por aqui, tá? A gente vai subir por essa escada. E aqui vai ter uma luta meio chata, tá? Mesmo eu no nívelzinho mais alto, eu vou evitar ela. Então, ó. Vem bem pelo cantinho e ele vai pular em você. Se ele não pulou, ele vai te bater. Você desvia. Ignora. Segue o baile. Avança. Aqui vai ter um descansinho pra você fazer. Ok. Avançou reto. E aqui teremos a primeira boss fight. Que é óbvio que agora eu vou mostrar quando eu fiz ela da primeira vez. E vocês vão ver que o maguinho naquela época funcionava. Eu mudei minha build, tá? Da metade pro final. Nos guias futuros vocês vão entender. Mas agora vamos pra boss fight do leão que dança. Ai como ele dança. Ai como ele dança. Então, beleza. Logo de cara, encontre o juba vermelha na porta. Você pode sumonar ele. Ajuda, tá? Pra causar algumas distrações no boss. Vocês podem ver que tava com a build praticamente que eu zerei o jogo lá naquela época, né? Que é meu maguinho com o passo da sombra. Mas, cara. Posso dar a dica real pra vocês? O maguinho não funciona nessa DLC, cara. Olha o tanto de dano que a gente toma desse boss. Que não é um boss difícil, tá ligado? Ele encosta na gente. Ele quase leva a gente. E eles batem muito. Como vocês podem perceber, né? Então eu já cheguei. Já joguei meu sumon ali. Já joguei o juba vermelha também pra distrair. No final das contas, os summons. Principalmente agora na DLC. Eles são mais ainda pra distrair do que qualquer coisa. Você precisa ganhar tempo com o seu sumon ficando ali. Comprando a porrada contra o inimigo. Batendo e tudo mais, né? Então, foi o que eu fiz. Deixei meu sumon ali. Batendo e tal. Chamando atenção. E aí, de longe. Eu ia jogando a magiazinha de funda de pedra, mano. Pra falar muito real com vocês. Eu recomendei, né? Eu ajudei vocês a zerar o Elden Ring com o maguinho. E eu praticamente terminei essa DLC com o mago. Mas como vocês podem ver nessa luta aí, cara. O mago não funciona tão legal na DLC. Óbvio que eu tô falando de uma build mais humana aqui, né? Um nível 150. Um negócio mais balanceado. Porque também, se você tiver nível 700, cara. Aí não importa o que você usar, né? Tem aquela magia. Tem aquele Kamehamehado. O mago lá. Que ali arranca a vida de tudo. Então, é óbvio que a gente tá jogando aqui de uma maneira muito mais básica, né? Do que a galera mais apelação. Se você quiser apelar, aí é outra história. Aí você consegue pesquisar como dá tease, né? Nos bosses. E aí, realmente, fica mais tranquilo, né? Mas indo mais devagarzinho, vocês vão ver que ele tem duas etapas, né? Então, tem uma hora que ele ativa essas magias de raio. Que nem vocês estão vendo aí. E são magias que eu tava na vantagem de ficar longe, né? Então, na verdade, se você quiser ajuda, eu acho que talvez valha a pena você não só ter alguém pra distrair, mas você também tem aquele medalhão de resistência ao choque. Porque o mago vai cair muito fácil, né? Quando a gente vai perto dele, ele cuspir fumaça, desvia por cima. Mas você vê que de longe, por exemplo, eu não tomo também o dano de gelo, né? Então, o gelo, você vê que ele abre. Ele abre umas pernas, assim, externas. Então, eu conseguia me desviar dessas etapas, né? Mantendo a distância do maguinho. De novo, por incrível que pareça, é muito mais difícil zerar essa DLC de mago do que uma build tank ou alguma coisa do tipo, tá? A boss fight é muito legal. É um boss maneiro. Eu levei mais ou menos uns 20, 30 minutinhos pra finalizar ele. É assim que você finaliza, você ganha a cabeça dele. É um cabeção, moleque. Irado, tá? É um cabeção muito legal. Uma coisa que eu ainda não tinha ativado quando eu comecei a jogar a DLC era aquela abinha de marcar itens novos, né? Então, vai na sua aba de configuração e exibição display e ativa lá que vai ficar mais fácil de achar. Se você gostou do guia, lembre-se que vai ter muito mais. É só você deixar o seu like e se inscrever pra mais conteúdo. Tamo junto, é nóis. Um beijo, até a próxima e tchau, meus queridos. Vambora, Shadow of Dirty 3!